Vamos de tutorial de make. Cole um pedaço de durex. Hoje vou usar as makes cremosas da Color Make. Comece pela cor amarela. Cor laranja. Se precisar, volte com a cor anterior, para esfumar entre elas. Agora a cor vermelha. E agora a cor rosa. Agora para selar as a make, aplique pó translúcido. Agora tire o excesso. Na parte de baixo, comece pelo roxo. Agora azul. Cor verde. Finalize selando com o pó translúcido novamente. Finalize com remel e selhos postiços. A make da gata. Pronta para arrasar. Se gostou, deixe seu like. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Pronta para arrasar. 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 Obrigado.